Uma pesquisa da Abrazel mostrou que bares e restaurantes enfrentam desafios financeiros. Para driblar essa situação, os empresários apostam na variedade de serviços e produtos e, claro, na capacitação dos funcionários. Você vai ver agora na reportagem da Larissa Dourado. Bebidas na mesa, petiscos e outros pratos. Os bares capricham na variedade do cardápio para conquistar os clientes. Estamos aqui toda sexta-feira batendo ponto. Eu gosto muito do ambiente arejado, gosto muito da bebida, da comida. Então, eu sempre procuro um local que também o pessoal indica muito. Manter a qualidade e melhorar o lucro tem sido um desafio para os empresários. Alguns motivos trouxeram um aperto de margem para as empresas. Um deles é uma inflação que o empresário há muito tempo não consegue mais repassar para o consumidor. Os custos em relação ainda a alguns resquícios da pandemia que envolvem dívidas tributárias, as dívidas com bancos, o que incham o custo das empresas e demais custos operacionais. E nessa questão, para saber como é que está a vida do empresário, do ramo de bares e restaurantes, a gente conhece hoje a história do Júnior, que é conhecido aqui no Novo Mundo há pelo menos nove anos com o seu ponto. E funciona durante a manhã e também à noite, no almoço e janta. Mas nem sempre foi assim, né, Júnior? Não, nem sempre foi assim. A gente começou somente na parte da noite, né, vendendo produto exclusivo, que é a especialidade da casa, que é o espetinho, com a jantinha, né. E aí depois, como que você viu a necessidade de aumentar aí o seu atendimento durante o almoço? É, a gente viu que tinha oportunidade de estar buscando novas receitas, né, aí a gente ampliou esse horário do turno da manhã, do almoço, para atrair novos públicos, novos clientes. Buscamos sempre colocar novos produtos, produtos com CMV mais baixo. Também atendemos para o delivery, que é uma nova oportunidade, uma boa oportunidade para todos, né. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes abriu cursos e orientações gratuitas para melhorar a produtividade do setor. A Brasel, ela tem feito investimento em cursos, em capacitação, envolvendo muita inteligência artificial, para os empresários investirem nos seus negócios em processos, até mesmo para reduzir um pouco o uso de mão de obra, para poder capacitar mais esse funcionário que está dentro da empresa e até mesmo em algum momento poder valorizá-lo, para poder reter esse talento, né, e para poder ter uma performance melhor. Para ter acesso às oportunidades, basta acessar o site www.go.abrasel.com.br ou entrar em contato pelo telefone 629-9309-9789. Eu tenho investido muito também, sabe do que, gente? Depois que eu me tornei mãe, eu percebi na tal da brinquedoteca. Porque chega uma hora que pai e mãe, gente, a gente tem que sair de casa, a gente fica doido. E aí a gente quer ir para um lugar que tem uma brinquedoteca. Então se você, como o monitor, Gisele está falando aqui, tem que ter alguém para ficar de olho naquelas criaturas, para a gente poder pelo menos comer um arroz com feijão, gente. Que seja tomar um gorózinho, tomar um refri, que seja 15 minutos, gente. A gente está precisando sair de casa e tem que ter a tal da brinquedoteca. E mais, não adianta só ter a brinquedoteca, não. Tem que ter umas mesinhas lá perto, você sentar e ver seu filho para você comer em paz. Gente, a gente só está pedindo 20 minutos de sossego para a gente poder comer. Mas o pessoal está investido, viu, na brinquedoteca, investido no atendimento e tudo mais para atrair os clientes, né, gente? Está certo, é isso mesmo. A gente sai de casa, a gente quer ser bem atendido, quer comer uma comida boa, de qualidade, para poder voltar depois, com toda certeza.